Pode entrar nesse assunto. Tá bom, você vai chegar lá. Não, vai chegar lá. Você já fez um projeto numa M2? Já. Numa F-877. Numa F-877. Esse foi um projeto pioneiro. Beleza. Você fez aonde? Primeiro na Eurotune. Foi na Eurotune. Isso. Então você pegou o carro na caixa. Isso. Zero. Esse foi o primeiro projeto de marketing que a gente fez pra empresa, pra divulgar, pra que as pessoas... Foi logo nos primeiros anos de vida ali da Eurotune. Aí eu falei, porra, eu preciso de um carro que seja uma coisa que dê repercussão e que mostre o quão capaz nós somos pra fazer um negócio fora da caixinha. Beleza. Então você pegou lá uma M2 Zero, prata Hockenheim, motor S55, biturbo, tal, que vem com o seu... Quanto que vem de original? Tem 410. Original? Original. Mede quanto na roda? De roda mede 300 e... Putz. Original eu já nem lembro mais, cara. Mas é uns 360, eu acho. 300 e alguma coisa. Com cor de torque, né? As M3 F80 originais, elas medem 390 de roda. É engraçado como elas são manquinhas, né, pro mundo de hoje, né? A M2, ela mede um pouquinho menos. Mas é um tesão de carro. Não, é um tesão. Beleza, e aí? Hoje em dia você tira 400 cavalos de um GTI, assim, né? É foda isso. É foda, né? Mas você não vai daqui até Brasília, lá, assim, que tá encrando. Claro que não. Mas beleza. E aí? O que você fez nela? Nessa prata, a gente fez... Eu não cheguei a forjar ela. Essa daí eu fiz estágio 2, depois fiz upgrade de turbo, e aí esse carro morreu numa enchente. Essa primeira foi a primeira? Essa foi a primeira, a prata Hockenheim. Fiz o Crank Hub. Crank Hub, beleza. Botei um intake, fiz as turbininhas upgrade, turbininha híbrida nacional mesmo. O carro tinha... Quando ele morreu, tinha 600 de roda. Já era um carro legal, mas a gente queria ir além. E aí tinha seguro, tudo certo, recebi do seguro, comprei a branca. Sim. Aí a branca, quando eu montei, eu já montei, porque eu já tinha comprado as peças para montar o projeto na prata. Essa já tinha tudo. Já estava tudo lá, kit forjado, pistão, biela. Cara, é assim. E no mundo, o pessoal estava desenvolvendo ainda os componentes para esse motor forjado. Aqui no Brasil, foi a primeira BMW, o primeiro motor S55 a descer, sair do carro e ser aberto. Caramba. E lá na gringa, porque aí, porra, eu conversava muito com os caras para tentar que eles me auxiliassem com informações técnicas. Sim. E os caras não me deram quase nada de informação. Você que deu para os caras a informação. E é, porque a gente vai chegar nisso, mas aqui nas concessionárias também os caras não têm informação técnica. Porque quando dá um pau no motor desse em uma concessionária, o cara, a fábrica, tal motor, exato, tudo, torque dos parafusos, as folgas, tudo, cara. Falei, bicho, a gente fez uma boa parte da desmontagem e a gente fez em engenharia reversa. Para poder ter, demorou mais do que deveria ter demorado, porque eu precisava que fosse feito, bem feito, na primeira e uma única vez. Não dava para ter, exato. Aqui na Autosubbers a gente fazia engenharia reversa, outro dia a gente foi soltar um prisioneiro do cabeçote, a gente ia aprender com o que limerra. Acontece. Então, beleza. Tá, e aí? Aí esse carro nasceu, forjadão, turbina. Eu forjei ela e mantive ela toda original. Tá. Amaciei o motor e testei, fiz log para ver se estava tudo no padrão original de fábrica. Andei com o carro e falei, puta, legal, agora nós vamos pendurar tudo que tem direito para transformar o carro no monstro que a gente queria que ele fosse. Aí turbo upgrade, water cooler. As turbinas eram um kitzinho gringo também? Eu importei duas turbinas da Kratos. Kratos, eu nunca vi. É, que é uma empresa que não é muito famosa, mas ela se especializou nas turbinas dos S55. E ela já tinha case lá na gringa de carro com mil cavalos de roda, usando os turbos deles e tal. Eu falei, opa. É isso que eu quero. Tinha mais de um carro que já tinha próximo de mil, tinha um carro que tinha dado mil e trinta, outro mil e cinquenta, outro novecentos e oitenta. Eu falei, ô, então peraí, os caras devem estar no caminho certo. E aí eu comprei o kit de turbo deles, os caras, empolgado pra caramba. Quanto custa pra forjar um carro? É só a parte mecânica? Eu ia perguntar quanto custa o projeto no final. Eu vou perguntar depois só sobre. Ah, cara, custa uma bela de uma grana. Umas duas M2. Não é que naquela época a M2 custava trezentos pau. Você gastou trezentos nela também? Gastei. Puta vida. Eu ia falar até que mais. Aquele carro tinha freio de cerâmica, tinha suspensão com a Eover Beelstein. Tinha freio de cerâmica? Freio de cerâmica nas quatro. Caralho. Não era só o kit dianteiro, era o kit dianteiro, traseiro, cilindro mestre. Só de disco você tinha 60 pau. Todo kit, tudo. Upgrade de embreagem, embreagem Dodson, cárter de câmbio da Dodson. Cara, tudo que dava pra ter... Tinha naquele carro. Tinha. Quando você tá jogando o Gran Turismo, você desce a lista lá, era mais ou menos isso. Faz o dinheiro na conta, rasga. As rodas da Titan 7 forjadas, super leve, tala 11 atrás. Ninguém nunca tinha visto essa roda no Brasil, cara. Eu fiquei pesquisando lá porque eu queria uma roda que desse o Fitment sem precisar usar espaçador. Eu precisava demais porque a M2 vem com um pneu muito estreito, é 265 original traseiro. Porra, eu falei, cara, eu tenho que botar pelo menos um 295. Minha. E aí tem que ter tala, mas também não queria agregar peso, tirar massa não suspensa. Então tinha o kit de cerâmica que era pra... Era pra... É, sério, velho. Porra, lógico. Puta que pariu, velho. O cara é brabo, velho. Meu, mas a gente é entusiasta, velho. É, velho. A gente é louco. A gente gosta dessas porras, meu. Não tem... Não é que você... É aí que tá. Eu não fiz o carro só porque precisava ser uma peça de marketing pra mostrar. Você fez pra você. Eu fiz porque era pra mim, porque eu queria ter um negócio louco pra caralho. Era um sonho também. E mediu quanto no final aí das contas? O que que veio de potência? Eu ia perguntar o que ele fez de cabeçote, eu tava curioso de cabeçote. Não mexe. Nada, não mexe. Vai mexer em cabeçote verdade? Hoje em dia já faz um monte de coisa. Faz? Comandão e tudo. Tem que girar? Naquela época não tinha. Mas tem um Vanos lá de última geração do K7 A4 que é bom pra caralho. O CFM violento. Os caras medem a turbina de que tamanho lá, Lucas? Então, pô, essa porra tem que virar nove conto pra empurrar a turbina. Não, não precisa virar nove conto pra um. Nem precisa de tudo isso, mas é... Os oito conto, porra. Mas tinha mole e prato, só pra não flutuar, mas assim, não tinha comando, não tinha nada, cara. Naquela época não tinha, não existia. Depois lançaram os comandos que são de outro mundo e ajuda pra caramba, mas custa uma fortuna, tá? Eu imagino. Mas e aí, quanto veio? Enquanto teve na minha mão, o máximo que eu consegui tirar foi 850 de roda. Puta, cara. Esse carro passou 850 de roda. Com 115 quilos de torque. Puta vida! Pesando 1.400 quilos. Foi o carro que eu levei na Bast e, puta, foi um dia que tava chovendo, eu só consegui fazer duas puxadas, depois acabou, encerrou o evento. Eu passei a 280 por hora na meia milha. Puta vida! E foi o recorde de velocidade de BMW no país e esse recorde ficou por três anos, cara. Que legal. Isso que não deu pra usar do jeito que deveria, né? Não, porque depois só foi ladeira abaixo. Aí, eu tentando extrair um pouco mais, né? Esperando uma nova possibilidade de ir pra um evento e tudo mais, eu acabei quebrando uma turbina. Puta. Uma das duas. Carcaceou. Quanto de pressão usa-se pra tirar uns 850 de roda em cada turbina? Tava usando 2 quilos, 2,1 quilos. De boa. De boa. Não sei se lindinho, 3.0, 2,1 quilos. Dá pra uma turbina dessa. É, não, sim, sim. Não tô brincando, mas aí, pô, legal. Aí, eu tive que tirar o kit turbo e aí voltei pras turbinas originais híbridas, solução nacional. Tô podendo andar com o carro. Tudo que dava pra tirar, mas aí era menos. Aí era na faixa de 720, 700, 720 de roda. Você já não ia bater o recorde que você já tinha feito. Não, aí eu falei, putz, agora eu preciso ver o que que eu vou fazer. Preciso de um brinquedo novo. Mas nesse meio tempo... Quanto custa uma turbina dessa hoje? Se o cara for comprar... Um parzinho, um parzinho. É, que quebrou uma. Ele precisava comprar só uma. Se o cara fosse comprar... Não, eu mandei pros caras pra fazer garantia. Putz, eu conversei com eles, reclamei pros caras. Aí os gringos são tudo meio... Porque, sabe o que é engraçado? Os caras estavam mais preocupados e atenciosos com o projeto do que eu, mesmo até assim. Porque é difícil você pegar um log de um gringo que empilha, tipo, o cara terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Os caras tiram o pé. Os caras fazem logzinho de 3, 4, 5, não deixa nem encher a quinta, entendeu? E eu passava muito dado pros caras. Que legal. Os caras tinham informações que lá ninguém gerava pra eles. Exato. E até pra desenvolvimento de produto. Porque pra mim a turbina não aguentava. Na hora que eu preguei o pé mesmo e dei uma segurada um pouco mais de tempo, a turbina abriu o bicho. Derreteu. Lá os caras fazem, é, né? Você vê nos vídeos aí. 3, 2, 1, pum, pum, pum. Tira o pé, acabou. Dá 240 o pé, 250 o pé. Às vezes nem enxerga isso. Imagina a conta da pressão, velho. Isso é louco. Isso é muita força. Então tem essa... Eu conversei com os caras, mandei pra lá, fizeram garantia. Mas óbvio que cobram, né? Frete, é isso, é aquilo. Começa os teus problemas, daí manda a turbina. Quando ela volta, os caras querem cobrar imposto da turbina porque saiu do Brasil. Ferrou, velho. E daí, aonde começou a merda? Não é que foi merda. O Luan pegou... Você vendeu a BMW M2 pro Luan? Eu vendi o carro pra ele. Você vendeu, então. Eu não trabalho com locação. Então beleza. Então era só um perigo. Eu sei que a gente tava falando com o novo dono da movida. Beleza, exatamente. Não, movida por trabalho com locação. Bom negócio. Não tem essa. Aí ele foi, ele, porra, Netão, caralho, meu, vamos gravar pro canal. A gente tinha um relacionamento bacana, assim. Eu considerava o cara um amigo, sabe? E, porra, beleza, vamos gravar, vamos gravar. Vem aí, tal, dirige o carro. Puta, quando ele dirigiu o carro, ele ficou maluco, né? Eu acho que qualquer um apaixonado ia ficar, né? Se eu sou louco na M140, que é literalmente metade. É quase metade da potência. É quase metade do treino. Imagina isso aí, cara. Aí começou a me assediar do tipo, porra, velho. Meu, vende esse carro pra mim. Vende esse carro pra mim. Vende esse carro pra mim. Esse carro no canal ia fazer miséria. E você já tinha ideia de vender? Eu tinha ideia de vender porque... Porque você já tinha desanimado a guarda turbina. Em algum momento é aquilo. E foi na fase que o meu ex-sócio que iniciou a operação comigo, que era o sócio investidor, ele quis sair da operação. E eu precisava da grana pra poder fazer o acerto com ele. Eu falei, porra, então vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? É lógico. Sem problemas. Por isso que eu falo esse negócio do carro, que o cara é o carro, o carro é o cara. Porra, velho. Se o cara perde o carro, ele vira um ninguém? Ele morre? Não, meu. Lógico que não, claro. A gente tem que ir... Começa de novo. Tem que ir dançando conforme a música. Então foi justamente nessa... Na mesma época. Eu falei, porra, é sério esse papo? Não, é sério, é sério, é sério e tal. Não dá pra fazer agora. Vamos fazer um planejamento. Na hora certa eu vou te chamar. Beleza. Ó, seguinte. O carro tá aqui, tá assim. O par de turbos fodido tá na gringa. Vamos acertar. Os turbos vão voltar. Ah, e velho, eu vou te entregar com as turbinas quentes e tal. O carrinho... Do jeito que era pra ser. Porra, então, pá, vamos, tal, não sei o quê. E aí a gente fez uma negociação. Só um detalhe, ele andou com elas, então, nas híbridas nacionais. É. Não, não, não. A primeira gravação que ele fez no carro foi com as montadoras. Foi com as montadoras. Foi com as montadoras. Antes de dar o xabu. Sim, sim. Sim. Que deve ser surreal. Já deve ser absurdo. Não, a pegada era muito agressiva, velho. Muito, muito, imagino. Era mais legal o 200, 250 do que o 100, 200. Ah, sim. Com certeza. Porque botava no chão, né? Cara, é... Mas deve ser meio a sensação de morte, então. Ele ia dar um gatilho aqui agora. Ele ia falar pancada, daí ele mudou a palavra. Era gatilho isso. Enfim, aí você foi, alinhou com ele como que ia ser, combinou, negociou. Isso. Puxa daqui, puxa dali. Exato. Ele vendeu aquela Hilux que ele tinha pra fazer a entrada e tal, não sei o quê. Só que... Cara, não cumpriu com o que foi combinado. Então, eu tenho certeza, eu não tô nem vendo nem nada, mas eu tenho certeza que a galera deve ter metralhado de... Não, metralhou, metralhou. Disso sim. Não, muita gente queria saber. Mas é uma pergunta recorrente desde o começo do podcast. Então ele pagou parte. Só para eu falar que ele não pagou. Ele pagou parte. Pagou parte. Mas já acabou isso aí. Já encerrou. Não. Não encerrou isso? Isso ainda tá rolando? Eu tentei contato com ele e ele não... Aliás, antes de... Porque tudo começou, o negócio veio à tona, num outro podcast que eu participei, me perguntaram e eu respondi a verdade, cara. Sim. Eu não devo nada pra ninguém. Tudo que eu falo é verdade, faz parte da minha história e é isso. O que aconteceu foi isso. Até porque você não fez nada de errado, né? Exato. Eu cumpri com a minha parte e eu não fiz nada de errado. E outra, eu não ofendi ninguém, eu não... Você só falou a verdade. Eu só falei. Não mereceu nada. Pagar? Não. Ponto. Não falei mais nada. Só que aí, a galera da internet interpreta de inúmeras formas. Fazem o corte, aquela coisa toda e a galera bota fogo e pá, o negócio... Porra, daí o cara saiu fazendo vídeo, falando um monte de coisa descabida, sem sentido e... Ah, o Luan surfou a onda. Vamos ser sincero, o Luan surfou a onda. Eu acho que ele... O Luan não perde um hype. É, o Luan surfou a onda. Ele fez o que ele tinha que fazer lá pro lado dele, mas... A minha... O que ele devia ter feito como eu imaginava que era ter me ligado... Isso te prejudicou? E ter falado... Essa onda que ele surfou? Prejudicou. Prejudicou a Eurotune? Prejudicou. Não o neto como pessoa, mas a Eurotune, os negócios. Prejudicou, cara. Porque ele contou a versão que é dele como se você fosse errado. Ele criou a narrativa dele, do jeito que... E o pior é que ele ainda fala, é, devo mesmo, mas não é bem assim. Então, porra, peraí, velho. Se você deve mesmo, você já tá errado, já tá... Já houve o desacordo aí, mas enfim. Agora, sim, por quê? Porque a galera, a rapaziada que comprou a narrativa dele, ficou mandando mensagem. Manda mensagem, ô, e aí, conta a história, pá, 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 não sei o quê. Exato, entendeu? Fica aquela coisa e, velho, pra mim... Nossa. Não é por aí, não é... Show me defugging, mano, só isso. A coisa não tinha que ter tomado a proporção que... Só isso, nada, velho, 15 funcionários, velho. O negócio inteiro rodando lá e recebendo 300 mil mensagens, mano. Imagina você, velho. No final era assim, só show me defugging, mano. Depois esse carro bateu. Cara, show me defugging e não me atrapalha, velho. Além de ter os problemas que teve, esse carro bateu. O problema, segundo, porque a gente conversou, na verdade, quando ele bateu o carro, foi quando tudo começou a desandar. Porque até ali tava tudo certo, tudo de acordo com o que tinha sido combinado. Aí ele bateu, ele nem contou pra mim que ele bateu. Descobri pelas redes sociais. Porque a galera mandou pra mim, mandou foto. Porra, meu, ó, esse carro aí não é o carro que era teu, não é o carro que era teu. O que que aconteceu? O carro tá aí. Foi uma bagaçada. Eu não acompanhei na época, eu não lembro. Eu cheguei a conversar com ele, ele me explicou o que aconteceu. Eu não sei se alguém fechou ele, daí tinha um caminhão. E ainda assim, mesmo batendo, ele deu muita sorte. Ele falou, cara, ainda bem que deu sorte, que você não era PT mesmo, que eu saí pra um lado e tal. Mas rolou alguma coisa, uma fechada. Foi uma bagaçadinha legal? Eu nunca vi o carro. Ele não me mostrou, dois dias depois, ele foi lá na empresa pra resolver alguma outra coisa de algum outro carro dele. E aí eu falei, irmão, que porra é essa, velho? O que que aconteceu? É, não, deu merda e tal, mas ficou todo meio sem graça e tal, não quis me falar. Eu nunca mais vi o carro. Eu não sei, eu não sei. O carro existe ainda? É, eu acho que ele morreu, ele matou esse assunto, né? Não, eu acho que existe. Não, pô, não é possível. Se não deu PT, existe valor lá em algum lugar ainda, muito valor, certo? Sim. Porque ele tá com as turbinas, o motor tá lá, o tudão agora que tá lá. Sim, pelo que eu entendi, o que tinha a batida foi na traseira, né? A frente do carro tá íntegra, tá intacta. Tem um motor forjado lá com um monte de coisa boa. Já tinha trocado as turbinas de novo. Já. Já tinha as turbinas da Galáxia lá. Pera, porque assim, ó, a gente tá falando só de aceleração, né? O quanto é rápido, o quanto vem. Mas a distância que você percorre com o carro, neste nível de potência, é muita coisa. Daqui ele é muito rápido. Eu tenho hoje o Subaru. O Subaru, ele tem 400 de roda, é um carro manual, ou seja, ele é menos potente e mais lento no troca de marcha e tudo mais. E a velocidade que você ganha, cara, é tão rápida. Hoje eu acho que falta freio no Subaru. E no entanto, eu tenho um brembo de quatro pistões e tudo mais, porrada de coisa boa lá. O carro não para, velho. É punk isso. É, ele não para na mesma velocidade que ele acelera, na verdade é. É, ele demora muito. Conjunto. Isso se chama conjunto. Sim. Todos os projetos que eu tenho feito, e eu sempre gostei de orientar os meus clientes a trabalhar o conjunto do carro. A maioria da galera procura sempre falando de potência. Mas ninguém... Oh, e a suspensão? E o freio? E a roda e o pneu? Porque isso faz parte, né? Sem dúvida. Então, às vezes é discrepante, né? Incoerente. O cara fala, ah, eu quero um GTI de 500 de roda. Legal. E o que você vai fazer no freio? Nada. E andar de aro 20. Que suspensão que você vai pôr? Mola cortada. Nossa. Que pneu que tá lá? Tá com pneu remolde. Nossa. Tipo, velho, que porra é essa, mano? Eu vou fazer um pneu de pneu. Potência não é nada a título que alguém... O pneu potência não é nada sem controle. E é isso, cara. Agora, o conjunto tem que ser compatível. Não adianta. Às vezes menos é mais. É melhor ter um carro um pouco mais fraco. Sem dúvida. Mas que tenha uma dinâmica, né? Que tem sinergia, que é bacana, que te traz prazer e que te deixa seguro. E principalmente, que deixa quem tá em volta seguro, né? Sem dúvida.